Salve que salve, minha rapaziada! Tipo, mira, começando mais um vídeo insano aqui no canal do No Bruzeira Pelão, né, rapaziada? Então, ó, faz o seguinte, já deixa aquele like, fortalece bastante a gente aí de coração, tropa, porque hoje, sinceramente, eu vou tá selecionando aí, tropa, as melhores jogadas. Isso misterioso do Fluxo, será que tá rolando nova contratação? Ai, calica! Tropa, realmente, no vídeo de hoje eu vou tá, mano, reagindo a algumas jogadas aí de uns jogadores, meio suspeito, será que é hack, será que não é? E também tentar aí acertar a patente deles, tá ligado, tropa? Como é que vai funcionar? Eu vou ver uma jogada ali, ó, o cara subiu três caras. Não, esse aí é mestre, parece até hack, beleza, vamos ver se eu acertei ou não, a produção sempre vai tá me falando. Agora, se eu ver que o cara tá ali jogando um gelinho cansado, igual no Bruzeira, opa, brincadeira, tropa. Aí, pô, esse aí é diamante, platininha, platininha, tropa, então só resenha. Bora que bora, dale que dale, meu parceiro, compartilha aí, ó, e tamo junto. Lembrando a todos vocês, tropa, que aqui embaixo fica meu Instagram, meu e-mail e tudo mais. Então a gente faz diversos vídeos desse, hein? Se você tiver uma jogadinha maneira aí também, quiser como? Visibilidade e conhecimento, tropa. Manda pra gente aí também, meu parceiro, comenta aí bastante e tamo junto. Deixa o likezão aí, né? Não, é nóis. Rapaziada, já tô com a pasta aberta aqui, ó, vou clicar no primeiro vídeo, meu amigo. Tô ansioso, hein, tropa? Essas foram algumas clipadas aí que eu recebi, né, meu parceiro? Dos misteriosos aí, em off e tudo mais. Opa, doutor! Opa! Então bora ver aí, tropa. Primeira jogadinha na tela pra vocês. Vamos ver esse highlight aqui, ave maria doido. Tá de Thompson, hein, tropa? Já deu pra ver que tá de Thompson, mano. Ave maria! 3K, pra gelinho agachando, gostei. É a G, hein? O farpuda, rapaziada, farpuda. O gelinho ainda tá demorando um pouquinho, pá, tá? Ah, tem uma fria, mas tem a sense, tem a sense, tropa. Ó! Ah, tá, tá. Joga muito, mano, joga muito, joga muito. Amassa, rapaziada, amassa. Cês acham que o quê, tropa? Não sei. Mano, eu não sei, tá ligado? Tipo, pra mim, joga muito, tem a sense. Às vezes, se o gelinho ficar um pouquinho mais rápido ali, esquece, tá ligado? Vai ficar pique emulador, meu parceiro. Mas, eu não sei, será? Eu tô em trimestre diamante na patente da G aí, dessa menina. Joga muito, tropa. Eu vou botar em diamante. Alô, produção! Errou! É prata! Prata? Ah, então é jogadora de X1, tropa. Não tá jogando ranqueada, não. Eu tô definindo pela habilidade, não se o pessoal tá jogando ranqueada ou não. Misericórdia, a menina já era, aposentou, tropa. Tá no prata, fera. Primeira patente do Free Fire. Bora pro segundo vídeo aí. Ave Maria, esse aqui tá na qualidade Full HD. Gelo invertido. É mulador ele, tropa. Aí! Nossa Senhora, Dai. Bom, esse aqui, esse aqui é bom, esse aqui é bom, tropa. Mulador também, né, mano? Tem nem o que fazer, né, tropa? Toma! Ai, calheu, cara. Meu amigo. O homem é que é meio agressivo, hein, tropa. Aí! De 1, de 12, gostei, gostei dele, tropa. O que vocês acharam aí, família? O maluco é brabo. Só a qualidade dele que tá bem relaxinho, mano. Dá a ver, Maria, vai parecer que você está vendo live aí de Minecraft, não querendo falar mal, mas tudo quadriculado, tudo quadrado. Pela jogabilidade dele, esse cara tem um potencial enorme pra ser mestre, tá ligado? Mas eu não sei se ele vai estar na patente mestre, mano. Tem cara de ser jogador de X1 também. Vou botar em diamante de novo. E aí, produza? É mestre! Mandar essa produção embora, contratar a outra, produção derrubada, cansada da tropa. Faz isso comigo não, velho. Eu tentei fazer agora especulação que o cara, pô, tem, ó, eu ainda falei, tem potencial pra ser mestre, joga muito, mas deve estar no diamante ali, porque joga muito X1, não sei o quê. Mas não, o cara tá no mestre. Quase acertei, né, tropa? Mas, ó, esse aí fica de... E aí, ave Maria. Vai pro time emulador do Flux, sacalinha, cara. Então bora pro terceiro aqui, rapaziada, pra terceira, né? Parece só a menina pela skin, mano. Ó lá, deu uma pedrada de desert. Parece a menina pela skin, mano. Tinha ele em pé durão, mobile. Tá rilando um kitzinho. Passou o cara na direita dela. Ave Maria. Tipo assim, tem a sense da desert, tá ligado, tropa? Tem a sense da desert, mas a movimentação tá cansada, o gelo tá cansado. Tá no platina aqui, tá no platina. Acertei, produção? Errou de novo, prata. Prata, ave Maria. Esse pessoal tá jogando ranqueada, não. O que esse pessoal tá fazendo no vídeo, cara? Então bora pro próximo, trato. Com essa lenda que joga... Parece que joga no padrão, no suave, mano. Toma. Chamou o baile aí, rando rude? Oxe, é só a pedrada de M50, só não é possível, não. Esse aqui tá no prata também, produção. Certeza. Acertou, acertou. Acertei, esquece, pai. Esquece. O cara me manda uma... Mano, o cara tem um momento pra mandar um highlight. Uma clipada. Aquele momento insano, tropa. Pra ele passar no canal, ganhar aquele reconhecimento. Aí o cara me manda um tapa de M500, tropa. Nossa, que bosta. Tá de sal, vai te embora, carniça. Bora ver o outro aqui, tá, tropa. Xulia. Gostei. É Instaplay. Mostrou nome e tudo aqui, pá. Gostei, é Instaplay. Quer ver, ó? Ave Maria. Não, 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 não. Volta aqui, produção. Ó o gelo do Nobru, é pilão, tropa. Meu Deus do céu. Agacha e vou volta. É isso, tropa. Tá mech, tá mech. Não, o gelo tá cansado. O gelo tá cansado, ô Xulia. É nem Júlia, é Xulia. A Sense tá... A Sense tá... Mais ou menos também. Pulinho de mobile. Mano, tropa, a Xulia, pra mim, a Sense dela tá ali. Tá dando uns capinhas, pá, não sei o quê. Mas ainda a movimentação tá meio dura ainda. Tem que se soltar mais, pá. Ah, o gelinho ainda tá tentando botar aquele gelo agachando. Tá igual o gelo do Nobru. É verdade. O que é esse, meu parceiro? Mano, eu acho que ela tá no platina. Acertei, produção? Começou a melhorar, acertou. Ó, o pão já era, tropa. Dominei isso aqui, ó. Esquece. Vamos pro próximo. Gostei. Gostei. Não, já não gostei mais. E ainda deixou a propaga... Ó, editor, você corta isso aqui ou borra aqui, editor. Que eu não quero propaganda de edição de vídeo aqui no meu vídeo também, não, viu? Esse aqui, mano, joga bem, tá ligado? Não deve tá no prata. Mas como? Mandou só... Vou dar três capas aqui pro Nobru pra ver o que ele acha. Cara, manda um highlight, meu parceiro. Manda uma jogada. O cara só deitou ali a vaquinha que veio de bocão ali, ó. Já era. Mas esse aqui deve tá no platina também, mano. Serrou. Tá no ouro. Tá no ouro. Aí, ó. Quase, quase, rapaziada. Alícia, toma. Nossa senhora. Chuva de peito, chuva de capa agora. Nerdana, chuva de espada, chuva de celeiro. Não, 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 não. Fica isso aqui, fica isso aqui. É sacanagem, né? A Alícia tá no prata. Eu tenho certeza absoluta que ela tá no prata, mano. Acertou, acertou. É isso que é esse, falei, rapaziada? Mano, subindo em cima de celeiro, no 4x4, palmas, paradas assim, tu já vê que é doida. É doida, rapaziada. É doida. Aí. Mobile, já deu pra ver, dá. 10 no capa, gostei. Mikael, insano. Bomzinho, bomzinho, tropa. Esse aí deve tá num diamantezinho, pá, tá ligado? Certeza, mano. Tá no diamante aqui, o Mikael, produção? Olha, o Mikael tá no ouro ainda. No ouro, no ouro. Esses caras tá jogando ranqueada não, tropa. Por isso que eu tô errando, tá ligado? Esse aqui tá com o som meio errado, mano. Tá com o som meio errado, mas eu gostei da qualidade do vídeo e tudo mais. Mas tá com o som meio atrasado aqui, então vai ficar ruim aí pro pessoal de casa ver. Mas eu acho que a Mikael aqui tem a sexta doze, ele agachando bonitinho também. Deve tá aí, sei lá, no ouro, produção, no ouro. Tá no prata, prata. Achou errado, otário. Meu Deus do céu, mano. Então esse aqui, ó, as edições desse aqui, tropa. Ó, nossa senhora, dog. Já começou a diferenciar, hein? Ó. Gostei, 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 tropa. Gostei. Será que é homem ou mulher? Eu não sei, né, tropa. Às vezes é fran de Francisco, fran de Franciele. Mas enfim, independente se for homem ou mulher, joga muito, rapaziada. Papo reto, mano. Eu acho que deve tá no diamante. E aí, produça? Achou certo, tá no diamante. Esquece? Tropa, já falei. O pai vai acertar todas, família. Não tem jeito. Os que eu erro é porque os caras não tá jogando requeado e abandonou e tá no prata. Tá acabando, hein, tropa. Deixa eu ser aqui, ó. Ó o jogo invertido. Não, eu não vi o jogo invertido dele até agora, tropa. E o Sonic aí tá atrasado também, mano. Nossa, o Roger espancando o p... Eita, Roger. Não, 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 não. Deixa eu tirar do Roger aqui. O Roger tá no prata, produção. Eu tô absoluta certeza disso. Quase, tá no ouro, tá no ouro. No ouro aí, ó, no ouro. Tropa, vê o que vocês acham aí, tá ligado? Mas às vezes eu vou fazer uns reacts no meu canal, tipo assim, reagindo ao ProPlay que joga no J2 Mini, tá ligado? Mano, há pessoas que têm muito potencial, joga muito, só dá capa, não sei o que, quer aí uma carreira no YouTube, criar um canal no YouTube e tal, mas infelizmente não tem um suporte aí, às vezes não tem um PC, não tem um celular bom, tá ligado, tropa? Então vê o que vocês acham aí, família. Deixa o like que aumenta bastante, que eu tava fazendo esses reacts. Porque realmente, se eu ver que a pessoa tem potencial, tá ligado, tropa? E, mano, hoje em dia, querendo ou não, eu tenho uma condição pra tá ajudando ela, pra tá ali, pô, mandando um celular, talvez um PCzinho também, pra tá dando uma moral. Fechou, rapaziada? Então, ó, tamo junto, deixa o likezão aí. É isso, né, rapaziada? Sempre ajudando o próximo, mano. Ave Maria, a fera do Pong. Tá jogando o Pong ele. Já deitou um ali já. Deitou outro aqui. E acho que vai deitar o último também. Mano, é, Yuri. Mais ou menos esse highlight seu aí, meio cansado, né, meu pai? O Yuri deve tá no ouro, produção. Acertei? Ele tá no platina, né? Platina, quase. Essa aí eu gostei, mano. Ó, Kami. Nossa senhora, Kami. Me doutrina. Olha isso, rapaziada. Tá na cara, mano. Back track, ó. Joga muito, joga muito, mano. Joga muito. Se não tiver no Messi, tá no diamante, rapaziada. Aí como eu tenho que falar só uma. Mas joga muito, mano. Joga muito. Tem potencial pra tá até no Messi. Mas eu acho que tá no diamante. Acertei, produção? Acertou. Ai, tá ali, cara. Tropa, falta mais duas, hein? Então já vai deixando o likezão. Tamo junto. Não, não tem condição disso aí, não, mano. Esse highlight aqui é do jogador 245. Ave Maria. Oxi. Que desgraça é isso aí, velho. Vocês são de sacanagem. Não fizeram esse highlight aqui zoando o trabalho. Não é possível. Tem o prata? Deve estar no bronze. Certeza, produção. Certeza, mano. Ah, tá. Tá no prata? Meu Deus do céu. Que desgraça é isso aí, pô. A qualidade. Insana. Mas a 6 tá em dia. Gostei, ó. A 6 tá em dia. Deve estar no platininha, vai. Ó. A 6 tá em dia, mano. O pessoal tem esse costume de dar um pulinho pra dar capa, mano. Precisa dar esses pulinhos não, tropa. Aí, tipo isso aí, tá ligado? Vai jogar muito. Tem a ciência, mano. E aí, platininha? Platininha, produção? É platininha. Acertou. Ah, tropa. Tá ligado, meu parceiro. Família, como era o último vídeo ali pro pai tá reagindo, com certeza eu ia acertar pra fechar com chave de ouro, né? Então, tamo junto. Esquece outra parada. A produção separou aí as clipadas pra mim. Não tinha falado a patente de ninguém. Então, eu realmente fui chutando aqui e vendo ali pela jogabilidade de um e de outro pra tá acertando, rapaziada. Então, ó. Se você gostou, meu parceiro, deixa o likezão. Tem uns aí que é meio pro play, tem outros que é meio cansado. Mas é isso aí, rapaziada. Se você que é próprio desconhecido, quer um reconhecimento aí e tudo mais, vai comentando bastante aí, pessoas, pra eu reagir e pra eu tá ajudando também, fechou, rapaziada? Então, ó. Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Valeu. Eu fui! Eita, tamo junto. 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 Eita, tamo junto.